E Globo não desiste de tentar impedir a transmissão do Flamengo. Vamos passar pra vocês todos os detalhes sobre isso. Vou estar comentando aí com vocês também sobre o patrocínio da manga do Flamengo, que pode estar sendo aí uma empresa de saúde. Será que é a Mil? Será que é a Sim? Será que é a Unimed? Qual será essa empresa? Vamos comentar sobre isso. Vamos estar comentando aí sobre a volta do público aos estádios, né? Está dando pano pra manga essa situação aí. E várias outras notícias do Mengão. Então, meu amigo, se inscreve no canal. Estamos quase batendo a marca de 500 mil inscritos. Dá essa força aí pro canal. Amassa esse botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVER-SE. Amassa ele, se inscreve e aciona o sininho da notificação e amassa o like. Meta de like, 12 mil likes. E vamos pra cima deles. Fechou a tranquilidade? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Bom, já é do entendimento de todo mundo aí que ontem o juiz Ricardo Cifer indeferiu a liminar que a Globo pediu, né? Pra tentar impedir a transmissão do Flamengo. Tinha virado uma verdadeira novela, né? Eu já tava ansioso à Pampa, porque o juiz não divulgava a sua decisão, mas ele negou a liminar. Ou seja, o Flamengo vai poder transmitir a partida quarta-feira, 9h30 da noite, na Flá TV. Inclusive, gente, eu quero avisar aqui pra vocês, a live já está montada na Flá TV. Pra quem quiser ir depois lá... Calma, assiste o vídeo completo aqui, não sai não. Pra quem quiser ir depois lá, você já pode deixar seu like, você já pode fazer sua doação ao Mengão, tá? Acione o sininho da Flá TV pra quando a transmissão começar, você ser notificado. E, pra quem não sabe, vai ter um QR Code durante a live, que você vai poder fazer duas doações também através desse QR Code. Por quê? Pô, Pedro, mas já tem o Superchat. Por que o QR Code? Porque o Superchat, o valor que você dou ali, 30% daquele valor vai pro YouTube, né? Então, por isso que o Flamengo tava fazendo esse QR Code, pras pessoas doarem pelo QR Code, tá? Pra 100% da sua doação ir pro Flamengo. Beleza? Tranquilo? E outra coisa, que eu vou estar comentando aqui com vocês, a Globo já tá fazendo de tudo pra tentar boicotar a transmissão do Flamengo na quarta-feira. Bom, a primeira atitude da Globo é o seguinte, a emissora já noticiou que na quarta-feira, 9h30 da noite, eles estarão transmitindo a partida entre Botafogo e Portuguesa no mesmo horário do jogo do Flamengo pra tentar boicotar a audiência do jogo do Mengão. Só que aí eu falo, meu amigo, você vai tentar usar o jogo do Botafogo pra tentar boicotar a audiência do Flamengo? Vocês estão de brincadeira, né, Globo? Pô, se fosse o Corinthians... Sendo o Corinthians, já não ia boicotar, né? A gente sabe que a torcida do Flamengo é muito maior que a torcida do Corinthians. Mas usar o Botafogo pra isso? Realmente, né? Essa estratégia de vocês aí tá meio furada, mas beleza. E outra coisa, né? Pra quem não sabe, a decisão ontem foi em primeira instância. Ou seja, a Globo pode pedir um recurso, tá? Pra ainda tá recebendo essa liminar e impedir a transmissão do Flamengo. E o que que acontece? A Globo ainda não desistiu e vai entrar com recurso pra tentar impedir essa transmissão até amanhã. Eu acredito que não tenha tempo hábil pra Globo pedir esse recurso e impedir a transmissão do Flamengo na quarta-feira, né? Você viu aí quanto tempo demorou a decisão do juiz. Demorou, sei lá, uns 3, 4, 5 dias. Quarta-feira já é amanhã. Então, eu acho que não tem tempo hábil pra ser tomada essa decisão jurídica. E outra coisa que me preocupa também, nação, que eu não tenho informação sobre isso, mas a Globo, sei lá, vai que eles fazem isso, é eles entrarem em contato com o YouTube alegando que tem o direito de transmissão do Boa Vista e o YouTube lá e dá strike. Por quê? O YouTube, de repente, pode ser que não saiba desse fuzuê todo que tomou, essa proporção toda que tomou. Então, assim, eu já fico meio preocupado com isso, do YouTube, sei lá, tá dando um strike na transmissão do Flamengo. Então, eu já peço aqui à diretoria do Flamengo que se contate... Ah, tem a decisão jurídica? Tem. Mas se contate a plataforma também. Faz essa comunicação, porque, gente, eu trabalho com o YouTube, né, há mais de um ano, mais ou menos, aí. E, meu irmão, eu sei como funciona mais ou menos essa engrenagem aqui. Se for lá e pedir o strike, o YouTube vê que a Globo tem um certo direito daquela partida, eles vão lá e, ó, vão derrubar. E eu me preocupo muito com isso. Você imagina. Mais de 4 milhões de pessoas na transmissão do Flamengo e a Globo tenta articular alguma coisa e vai lá e, ó, derruba. Então, diretoria do Flamengo, tomem cuidado com essa situação também. Contag, eu sei que vocês já devem estar fazendo esses trâmites, mas vale a pena lembrar que a gente quer que a transmissão do Flamengo seja perfeita, seja algo ímpar, seja algo que sirva de exemplo para os outros clubes. E vamos quebrar esse recorde aí, que é da Marília Mendonça, de 3 milhões e 500 mil pessoas assistindo simultaneamente. Liga no teu celular, liga no teu tablet, notebook, na sua Smart TV. Liga em todos os seus dispositivos para a gente estar quebrando esse recorde aí. Ah, Pedro, mas aí é trapaça. Não. Não é trapaça porque, por exemplo, você pode ter 3 pessoas na sua casa, você, seu pai, sua mãe, e estar assistindo apenas na televisão. Vai contabilizar apenas como uma conexão simultânea na hora da live. Então é importante que você... Vamos supor que você vai assistindo na televisão, mas bota teu telefone, bota teu notebook e deixa tudo no mute, que aí vai contabilizar 3 conexões de 3 pessoas, em vez de contabilizar apenas uma conexão com 3 espectadores. Valeu? Peço a colaboração de vocês e vamos pra cima deles. Bom, não sai do vídeo ainda que já já eu vou estar comentando a situação do patrocínio, tá? Do Flamengo com vocês aí. Ah, Pedro, já anunciou o BRB. Beleza, mas ainda falta o patrocínio da manga e o patrocínio do short. Vamos estar comentando sobre o patrocínio da manga. O que que acontece? É um fato curioso, né? Pra gente estar relembrando aí, é que hoje faz um ano que o Jorge Jesus escalou pela primeira vez o time do Flamengo. E foi numa partida, né? Pra quem não sabe, um jogo treino contra o Madureira, o Flamengo venceu o jogo por 3x1 lá na Gávea. Foi o grande dia lá do Tamauarão, que mudou completamente a vida do Ilharão. E agora, o Ilharão se tornou outra pessoa, se tornou outro jogador. Então, vale a pena a gente relembrar esses fatos curiosos aí, pra gente ver como o tempo passa rápido, né, meu amigo? Mas comentando aí sobre a questão da liberação dos públicos, tá? Eu vejo muita gente aí querendo pintar o Flamengo de malvadão. Olha lá! Quanta irresponsabilidade do Flamengo querendo a liberação dos públicos. Isso é um absurdo. Em meio à pandemia do vírus... Meu querido, olha só. Essa decisão de voltar ao público não é do Flamengo, não. Quem tá tomando essa decisão aí pro público voltar no próximo dia 10 de julho é a Prefeitura. Isso já era um plano traçado pela Prefeitura desde o início da pandemia. Então, não joga em cima do Flamengo o que você não sabe. E você, torcedor, que tá me ouvindo aí agora, né, meu querido espectador, minha querida espectadora, repasse essa informação pra galera aí. Não é bem assim, não. Valeu? Tranquilidade? Então, tranquilidade. E outra coisa, sobre essa questão do público também, nessa terça-feira, a Ferg, Vigilância Sanitária e Prefeitura vão se reunir por volta aí das 7 horas, mais ou menos, pra debater o protocolo médico de retorno dos torcedores ao estádio. Pelo decreto do Crivella, a partir do dia 10, os estádios já podem ter torcida, né, como eu informei pra vocês, com um terço da capacidade. Ou seja, o Maracanã deve receber ali, sei lá, uns 20, 25 mil pessoas de acordo com a capacidade atual do estádio. Ah, Pedro, o que você acha disso? Na minha humilde opinião, tem que esperar mais um pouco. Porque, assim, quando os jogadores vão jogar, eles são testados, né, eles fazem o exame do vírus, então, tá tudo bonitinho, tá tudo seguro. Os torcedores, por mais que eles fiquem em isolamento social, eles não vão ser testados, a não ser que eles mesmo vão lá, procuram o laboratório e façam o exame por conta própria. Mas aí já é uma coisa assim, então, eu acho que tem que esperar um pouquinho, bota o pé no frio, a gente já vai assistir o futebol na televisão, vamos voltar devagarzinho, né, galera? O mais alegre é que a gente já voltou a ver o Mengão jogar. Eu acho que isso aí é o que mais importa nesse momento. Mas vamos lá, passando pra esse assunto aí do patrocínio, vamos destrinchar esse assunto aí pra vocês. O que que acontece, nação? O Flamengo já assinou o patrocínio com o Banco BRB, inclusive, hoje, eu vou lá e vou botar o patrocínio do BRB na camisa do Mengão, tá? Mais tarde, eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, quem quiser ver mais tarde, me segue aí, mengão.omelhor. Ah, Pedro, por que que você não mostra no segundo vídeo? Porque não vai ter tempo hábil pra isso, tá? Então eu vou mostrar lá no meu Instagram. E o que que acontece? Tem três empresas, na verdade, duas empresas aí disputando a manga do Flamengo. Por que que eu falo duas? Eram três, né? Tinha a Amazon também. Só que a Amazon pulou fora porque queria patrocinar o Master do Flamengo, mas diminuiu 30% do valor inicial que propôs ao clube. Então a Amazon pulou fora, não quer patrocinar a manga, já tinha passado essa informação pra vocês, confirmada entrevista do BAP, né, ESPN, Fox Sports, foi algum desses dois canais aí. E o que que acontece? Agora são duas empresas de saúde, que saúde, Pedro? É, pode ser Unimed, Assim, Amil, né? Alguma dessas empresas aí do ramo da saúde quer patrocinar a manga do Flamengo. Pedro, qual é o valor? Pra quem não sabe, a empresa Buser, né, empresa de ônibus, patrocinava a manga do Flamengo num valor de três milhões de reais, tá? A expectativa é que essa nova empresa de saúde já tinha um valor em torno de onze milhões de reais, ou seja, vai ter um acréscimo de oito milhões em relação ao que era de três milhões, né? Mais de 100% de aumento que o Mengão vai estar recebendo com esse novo patrocínio, né? A expectativa é que essa notícia surge nos próximos dias, mas é isso, é uma empresa de saúde que quer patrocinar a manga do Flamengo. Se é Unimed, se é Amil, se é isso, se é aquilo, a gente vai saber nos próximos dias. Fechou, parceiro rubro negro? Tamo junto, se inscreve no canal, dá essa moral aí, pô, batendo quase 500 mil inscritos, amassa o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, aciona o sininho da notificação, é muito importante também, e amassa o like, meta de like, 12 mil likes, fechou? Tamo junto, saudações, brunegres.